Estou aqui na cidade de Matupá com dois simpáticos menores de idade que já tem diversas passagens pela polícia e dessa vez eles decidiram migrar de cidade. E aí se depararam com a guarnição do cabo Kalinowski e o bicho pegou. Vamos conversar com eles. E aí, Márcio, de novo? De novo, sim. Aí agora, dessa vez, qual foi o B.O.? Quase um mês, mas foi o... Celular, birico. Isso. Isso. E aí, você chegou na vítima e quem foi que simulou que estava com a arma? Você ou o outro ali? Foi eu. Falou assim, estou trepado. Quase isso. E aí, quando foi ver, não tinha nada. Isso. Rapaz, e aí agora você vai pegar uma cana. Não vai porque é menor, né? É. Aí, amigo do Bodinho. É não? Bodinho, eu fiquei sabendo as correrias desde aí. E aí, tu falou se amigo dele é mau. É mau. É isso que tu falou. Então, você viu aí, até a bandidade quando fica sabendo que o outro bandido pisa fora da faixa e quer saber distância. E você, Márcio? Primeira passagem? Não. Tem quantos anos? Dezessete. Dezessete anos? Olha só. Penso a altura do menino. Podia ser jogador de basquete, mas não, está aí mexendo no que é a lei. Primeira passagem, não. A outra passagem foi com o artigo. O outro. Também, cinco e cinco. É, e agora você se juntou com outro rapaz ali e fez a dupla. Geralmente, quando faz dupla, é dupla sertanejo, para ganhar o dinheiro, mas esses dois não. Decidiram ganhar um celular. E aí, agora, você não ganhou o celular e ganhou uma cadeia. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí. É, rapaz. Você é de qual cidade? Peixoto. Peixoto de Azevedo. Peixoto de Azevedo é o berço desse tipo de coisa. Você está vendo aí? E a moto? A moto é emprestada. Aí, pegou a moto emprestada e enfiou o dono da moto nessa confusão doida também. E agora eu tenho que pagar para tirar. É, e o dono da moto sabe? Não. Não sabe? Ele emprestou. Você falou, peraí, vou ali pegar uma caixinha de cerveja. Passou para Matupá. Não. Não foi bem, senhor. Como que foi, então? Pediu para dar um rolê na sítio e sair da escola, peguei a moto e vim para cá. Meu Deus do céu, o dono da moto está lascado. Ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Não. Ele não sabia de nada. Não. Está vendo aí? Dois meninos menores aqui lá, 16 anos, já bem acostumados por essa situação. Esse aqui, 17 anos, e o dono da moto, que não sabe nem o que estava acontecendo, agora vai ter que se explicar também ao delegado. Recebemos aí uma denúncia da vítima aí, que dois homens de uma motocicleta preta e estatura magra, e nos passaram as características dos suspeitos, que haviam acabado de roubar um celular dela, mediante estar simulando que estava armado. E já nos passaram as características, e nós já começamos aí as diligências ali, nas imediações do bairro União, e obtivemos êxito aí em deparar com o suspeito. No momento em que eles se depararam com a viatura, eles tentaram empreender fuga, mas foram aí interceptados aí, abordados. Conseguimos localizar aí o celular, estava dentro das vestes deles, dentro da cueca mesmo, bem escondida. E logo mantivemos contato aí com a mulher, que foi vítima do roubo, e ela reconheceu sendo o seu aparelho celular. E eles estavam de motocicleta? Positivo. Estavam numa motocicleta preta, Honda, placa da cidade de Peixoto. Motocicleta, como está a situação dela? Nós checamos ali, ela está em dia, não consta nenhuma ocorrência de foito, roubo, está com documento em dia. E já está virando praticamente moda, essas pessoas, fazer assalto com simulacro, ou mesmo com, mesmo só a mão por de barra da blusa? É, eles usam esse tipo de, esse tipo de aí de simulação aí, para simular o que está armado, e é medo de entrar as vítimas. E as vítimas, como no caso dessa moça aí, ela ficou com muito medo, por isso que ela entregou o celular e não reagiu ao assalto. Com as imagens de Wilke, Mr. Tripa, Cabo Kalinoski, para o Informativo Ação no Ar.